Deixa eu mostrar pra você a Janete agora. A Janete Schafer, 41 anos, ela ficou gravemente ferida ao ser atingida por um carro. Ela estava de moto e o motorista fugiu sem prestar socorro. Presta atenção. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança. Matéria agora na tela do tribuno. A família da Janete está abalada com a situação. Confira. Ao falar da mãe, Johnny não consegue conter a emoção. Olha, não é nada bom. Nada mesmo. Porque ela é a única coisa que eu tenho ainda. Já faz, vai fazer 19 anos que eu perdi meu pai. Num acidente também. E você recebeu a notícia. Que sua mãe se acidentou. Não é nada bom. Nada bom mesmo. A família ficou abalada depois de descobrir que Janete Schafer Black, de 41 anos, foi vítima de um acidente de trânsito no último domingo. Ela estava a caminho do trabalho. Tudo foi registrado pela câmera de uma empresa que fica próxima. No vídeo, logo depois da batida, um carro para. Duas pessoas teriam desembarcado. Em segundos depois, foram embora sem prestar socorro. Janete foi socorrida por uma pessoa que vinha logo atrás. A sorte que Deus mandou um anjo que a socorreu ela. Que a gente quer descobrir quem que é essa pessoa que chamou o SAMU, que prestou esse socorro para ela. Que a gente quer agradecer muito ela. Porque se não fosse ela, minha mãe e a Vox não podiam estar aqui com a gente mais, passando por isso. O que intriga a família não é apenas o estado de saúde gravíssimo de Janete, que luta para viver. Mas também descobrir quem era o motorista e por que deixou a vítima naquela situação. Pessoas desse jeito não dá para chamar como ser humano. Isso é pior que bicho. Porque você ver uma pessoa no estado que ela estava, você olhar e você abandonar, não prestar nenhum socorro. Isso não dá para chamar de ser humano. Não mesmo. Isso indigna. Não pelo fato do atropelamento. Porque quem está na rua não está escape a nada. Mas não custava prestar o socorro para ela. Para ir ao trabalho, Janete fazia esse trajeto há sete anos. Nos últimos dois, passava por aqui de moto. O acidente aconteceu a menos de quatro quilômetros da casa dela. O irmão gêmeo de Janete se apega na fé. Assim como toda a família que tem esperanças de que muito em breve ela sairá do hospital. Dói muito. Precisa saber que a única pessoa que você tem ainda, que você vê o estado que ela está hoje, dói. Dói muito. A equipe da Rede Massa está dando toda a assistência para essa família. Estamos aqui desejando que a Janete saia do hospital. Força, energia positiva. Vai sair do hospital e ainda vamos fazer uma matéria com ela, viu? Já que nós estávamos falando em...